Momento externo, momento felicidade, momento alegria. Mais que isso, é um vídeo de surpresa e um presente pro Felizberto. Que uma das comidas preferidas dele é carne vermelha. Você experimentar as coisas muito boas desse mundo. Numa hamburgueria raiz, carne mais nobre do mundo. De um boi, que é totalmente especial. Só gratidão mesmo, cara. Isso aqui eu tinha visto só pela internet. 12 hambúrgueres de Baguio pra você amassar. Vamos ver quantos. Fala, rapaziada. Dia da Grove TV. É isso aí hoje. Momento externo, momento felicidade, momento alegria. Hoje, como vocês estão vendo, é um vídeo de comida pra gente comer legal. Só que, mais que isso, é um vídeo de surpresa e um presente pro Felizberto. E aí, Felizberto, como é que você tá? Desculpa. Felizberto me contou em off que uma das comidas preferidas dele é carne vermelha. Só que, pelas condições que ele tem lá no interior do Maranhão, ele não tem essa condição de ficar comendo carne vermelha. Comeu pouquíssimas vezes, né, Felizberto? É, exatamente. É só de vez em quando, entendeu? Tipo, no começo do mês, quando paga a linha, já era. E qual o tipo de carne que você come, Felizberto? A de segunda. A de segunda? Se fosse a peça da carne, qual que seria? Sabe o nome? Ou tu nem sabe? Rapaz, pra mim, colocou tudo na panela, tudo a mesma coisa. A mesma coisa? É. Então é o seguinte, trouxe você aqui pra uma surpresa, pra você experimentar as coisas muito boas desse mundo, pra você ter a experiência da cidade grande. A gente quer fazer você, além de se tornar um atleta, de ser um cara feliz, conhecedor e matar esse teu desejo de carne vermelha que você falou que tanto ama. É. E tá com fome, né, Felizberto? Moço, tu é brocada. Tu é doido. Então eu trouxe aqui o Pobloco pra acompanhar a gente. Fala, galera, gente boa. Mano, ele disse que não comeu nada hoje, né? O Pobloco tá em jejum até agora. Falei, mano, a gente vai lá na hamburgueria. Você já comeu hambúrguer? Ele falou, não, mano, lá em casa é só pão com ovo mesmo, tá ligado? Não tinha pão com hambúrguer. Não tinha pão com hambúrguer, não. Então hoje os caras vão te surpreender. E aproveitando que os atletas, assim como o Pobloco, ainda estão em off, então tá podendo comer esse tipo de comer, né, Poblo? Tá liberado, mano. Volume total agora. Lá na frente, restrição total. Tu tem alguma coisa errada no teu passado? Não. Tem certeza? Ah, posso. Porque o coronel andou pesquisando, puxou a capivara da rapaziada da Groove pra saber com como que ele tá lidando. Ele descobriu um negócio sobre o seu passado. Ah, por Deus do maria. Ih, paizão, seu passado te condena, então? O que você fez, hein? Rapaz, não fiz nada não. Tem certeza? Não fez nada? E você, Pobloco? Eu, graças a Deus... Eu ouvi umas paradas tuas, Pobloco. Não, não, pelo amor de Deus, o coronel, tudo o que eu devia... Eu tô achando que eu vou botar você na parede e dar uma geralzinha pra ver se não tem nada errado aí. Eu paguei, não devo mais nada. Tem certeza? Tô limpo, tô natural. É até o caso. Não devo mais nada. E aí, Madurinha merece. Madurinha. Vem, Pobloco. Pobloco vai pra parede. Léo, aqui, ó. Se machucar, opa, aqui tem bastante Covid. Covid, mas, porra. Trouxe você aqui, o coronel, o Pobloco, pra gente ter um dia maneiro. Um dia entre amigos, numa hamburgueria raiz. Nada mais másculo, né? Cara, eu tenho sete anos de comida de quartel no currículo. E eu gostava. Você imagina o que eu vou curtir aqui. Tá com muita fome? Diz que não comeu nada hoje, tá barato. Eu arrisco uns quatro hambúrgueres. Tá, porra. Eu acho que ele vai comer uns oito, mano. O benção dele chega e tá branco, viado. O que você acha que ele vai comer? Eu acho que ele vai comer, mas eu vou comer mais que ele. Bora ver. Viemos aqui em São Paulo, na hamburgueria Coburger. Que é uma das únicas hamburguerinhas do Brasil que tem carne de vaguil. E eu vou explicar pra vocês lá dentro o que é isso. Bom, tô aqui com o Thiago, que é o proprietário aqui do Coburger. Thiago, eu tava explicando pro Felizberto que o sonho dele é poder comer carne à vontade. Porque é o tesão dele de comida. Eu tava explicando pra ele que a gente trouxe ele aqui pra comer a carne mais nobre do mundo. E não é só de São Paulo, não. Que é a carne de vaguil. Explica pro Felizberto o que é o vaguil. Felizberto, essa carne aqui é de um boi totalmente especial. Ele é criado num confinamento. 36 meses só com comida orgânica. A alimentação controlada. Tudo que envolve o gado é controlado. Ele recebe massagem. Tem um lugar que fica climatizado. É bem diferente. Fica 36 meses pra ser abatido. 36 meses é muito tempo. É criado igual um nenenzinho. É, não. É o cuidado. Ele não pasta. Não pasta. Ele não fica andando por aí pra que o músculo não fique enrijecido. Pra que a gordura que ele consome possa entranhar nas fibras musculares. Isso mesmo. E criar um marmoreio de gordura especial e com a gramatura certa. É louco isso. Inclusive, essa gordura que vai dentro da carne, ela faz bem pra gente. Diferente daquela capa de gordura da carne num gado nelore. Aquela capa de gordura da picanha. E uma coisa interessante aqui também é que o Thiago aqui na Coburg, eles têm a própria fazenda de Wagyu. É isso. A produção é toda nossa. O controle da cadeira produtiva do gado é inteiro nosso. Desde a parte de genética até o final abate e chegar aqui na... Tecnicamente, Felizberto, ele tem uma plantação de churrasco. É isso. É isso. Entendeu? É. A gente não é vegano, mas a gente tem a plantação de churrasco. E uma parada muito interessante é você saber como é feito. Mas o mais legal ainda é o sabor que tem a carne de Wagyu, que é muito diferente de uma carne normal. Você já comeu, pai, louco? Nunca comi. Mas esse aqui é aqueles boi que os caras têm até música. É isso. Caraca, mas ele diz que ele escute até um som. Eu já vi na internet que tem um horário específico, colocam umas músicas que parecem que fica relaxado, parecem que fica tranquilo. É um curral. É um curral que eles ficam. É um berço, não é um curral. É um bercinho. É um berço, homem. Tem um piso especial, temperatura ajustada, tem massagem diária, tem uma refeição, como ele falou, é um boi bodybuilder, vamos dizer. Ou melhor, é um boi strongman. É um boi strongman. Eu vou mostrar pra vocês uma foto do Wagyu, pra vocês verem como é. Isso é um boi. E é legal de ver assim, tipo, a gente faz as coisas... É uma bicha forte, hein, mano. Olha o marmoreio dessa. Ele é muito grande. Olha o tamanho do marmoreio dessa carne. Olha. Eita, pega, pai. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Que hora que nós vamos comer? Bora. Calma. Isso tudo faz parte do turismo, gastronômico. Ele tá fazendo isso aí em um cabelo mais pobre. Então Wagyu é uma raça de boi, tipicamente japonesa. Wagyu quer dizer, em japonês, quer dizer boi japonês. Dentro do Wagyu existem várias sub-raças. É sempre bom falar com o especialista. Essa raça que a gente criou aqui no Brasil foi a raça que conseguiu fazer com que ela persistisse. Ah, tá. Eu achei que Wagyu já fosse a raça. Então dentro da categoria Wagyu tem várias raças. Tem várias raças. E agora a gente vai experimentar. E eu vou contar pra vocês um pouco da experiência que eu já tive com Wagyu. Você me corriu se eu estiver errado. Esse marmoreio transforma a experiência da degustação das papilas degustativas. Incrível, fenomenal. E parece, parece, lembra, que a carne tem manteiga por dentro. E quem não gosta de manteiga, né? Então você imagina a carne, ela suculenta, totalmente preenchida com manteiga por dentro. É uma delícia. Isso aqui, você vai morder esse lanche. Pão, carne e queijo. Pão, carne e queijo. Não tem manteiga na selagem do pão. Não tem nada. A hora que você morde, parece que você está comendo com manteiga. E esse daqui é o quê? Esse daqui é o burger de Wagyu. Um anel de bacon. Um anel de cebola envolto de bacon. Catupiry gratinado e um mordo spice com o vinho australiano. Isso daí é Kobe Balls. É, deu uma fritada a mais aqui essa aqui. Parece um chouriço. É, mas é louco. Ela está recheada com... Abre uma aí para você ver. Cheddar e um anel de bacon. Um anel de bacon, é. Olha, essa aqui é uma croqueta de Wagyu. Também não tem massa. Só carne de Wagyu desfiadinha. Nossa, carne de Wagyu desfiada. Que top. E ali, aquele sanduíche que está ali, olha. Aquela batata aqui do lado de cá, essa do lado de cá que tem o queijo em cima, tem ragu de Wagyu em cima. Ragu de Wagyu, que é a carne desfiada com o molho de... com o próprio mordor de sangue, né? É um polpetone de Wagyu, é um sanduíche de polpetone de Wagyu. Sanduíche de polpetone. É um italiano aqui da casa. E esse daí é um frango. Só que é um frango da casa. Esse aí é o karagê. Já ouviu falar de karagê? É bom. Então esse karagê é fantástico, muito top. Então para você ver, uma culinária de carne vermelha que é tipicamente japonesa. Provando mais uma vez que o Japão não é feito só de peixe cru. Vamos experimentar, Alexandre Berto? Bora. Então vamos lá. Eu vou deixar você ter o sabor da primeira mordida para a gente filmar a sua reação. Pô, só gratidão mesmo, cara. Isso aqui eu tinha visto só pela internet. Nunca imaginei que eu poderia comer isso aqui logo agora, entendeu? Então é uma experiência incrível. Isso aqui é top demais. Não tem como explicar não. É inexplicável. Então vamos lá. Dá uma mordida aí para a gente ver. Caraca, o Google representou, mano. Sério, mano. Teve um doze com doze ali. Eita, pega, mano. Ué, quero ver agora. Olha lá, rapaz, os doze esperando ali. Olha aí para destruir. Eita, pega. Olha aí, carne macia, mano. O cara dá uma mordida e já esperassou na hora. Olha, cara. Olha esse sabor transverso. Parece necdoso, né, cara? Nem espereu morder todo, entendeu? Já saiu. Parece que você já comeu algodão doce. Não parece que despedaça na boca assim? Agudão doce de carne. Que brisa, né? Agudão doce de carne. Diferente, né? É pior que a gente... Tá difícil, né? Vocês mordei, vocês odei. É muito doido, né? Muito diferente, né? Porque a gente fica falando, parece... Ah, é carne, é carne, mas não. Tem um sabor muito diferenciado. Quando a gente pensa em diferença de sabor de carne, a gente pensa da picanha, pro filé mignon, então tem uma diferença, mas é uma diferença leve. Aqui a diferença é muito forte. Nesses hambúrgueres eu uso assém, peito, pescoço e bovino. Então assim, é uma receita nossa com a quantidade de carne e de gordura, inclusive, um pouco menor do que a ideal para um hambúrguer. Porque um hambúrguer de desmancha é muito fácil. Então assim, o ideal para você usar num hambúrguer que seria uns 20, 25%, aqui a gente usa 18% de gordura. Porque se a gente colocar mais gordura do que isso na carne, ela já vem com gordura, se a gente colocar mais gordura, ela vai ficar rançosa. Pobre o louco. Caraca, velho. Você também nunca comeu isso aí, não, né? Nunca, mano. Que brisa é essa, velho? Caralho, mano. Por um pouco que isso é grandão, eu achei que isso aí, tipo, foda, tá ligado? Cortar com faca. Mano, olha isso aqui. Desmancha, né? Olha lá. Olha isso daqui. Tem um gosto da manteiga mesmo. Ela desmancha, né? Gostinho da manteiga mesmo. Tá sentindo o gosto da manteiga? Parece que passou a manteiga no ponto. Parece. Só que agora a gente tem um desafio para você, Felisberto. Qual é? Diga aí. Termina esse sandu aí. Isso é um desafio, é? Termina não, termina não. Já que o Felisberto me pediu para realizar o sonho dele de comer carne de primeira, 12 hambúrgueres de baguio para você amassar. Vamos ver quantos o Felisberto consegue comer. Eu acho que vai durar 3 minutos sempre, velho. Vamos embora, tá divertido, amassa. Tem um hambúrguer de baguio com camarão aqui, mano. Isso aqui eu nunca vi não, hein, maluco? É, então. Isso é camarão empanado, tem fundi de queijo guiara aqui no meio. Conta para a gente aí, quem ficou interessado na hamburgueria, aonde fica localizado aqui em São Paulo. Cara, a gente tem 4 pontos, mas essa daqui é em Pinheiros, a gente está na rua Padre Garcia Velho, perto daqui da Faria Lima. Tem uma lá na Vila Mariana, tem uma no Itaim. A Vila Mariana fica lá através da linha de Vasconcelos, e a do Itaim fica dentro do Coa Marketing, da Joaquim Floriana. O estabelecimento está aqui embaixo, na descrição vai ter os endereços também, se você quiser vir experimentar a carne mais nobre do mundo, cola pra coburguer. Vem pra cá que vocês vão curtir, mano. Salud! E aí, coronel? Cara, não dá nem para descrever, é surreal o negócio. Nunca comi, eu sou absolutamente carnívoro, cara, mas nunca comi nada tão saboroso assim. Eu estou terminando meu primeiro, o Felisberto já comeu 9. Caralho, Felisberto. Gostou mesmo, hein? Rapaz, é de outro mundo. Por sério. Cacete, Felisberto, tu é maluco, cara. Tu comeu o primeiro, o cheeseburger, comeu os 12 hambúrgueres aqui que a gente botou. Tá passando mal não, moleque? Rapaz, rapaz, tu quer isso aí. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Ó, o coronel mandou 3. Dá uma olhada na tampa da marmita. Sua no frio já, mano. Certo, louco. Você corra, meu filho. Mata ou tá te matando? Acredito, tu não vai comer isso não, Felisberto? Caraca, mano. A pauta tava só de olho aí. Se ele não comer esse, não pode destruir não. Ele tava só de olho. Detona, moleque. Isso, o coronel mandou 3K9, meu. Vou se o negócio descer aqui. Não vai desperdiçar, né, moleque? Vai, bocadão. Caralho, esse moleque amassa muito, filho. Ô Thiago, já viu alguém comer assim? Tirando o Corbucci. Não, o Corbucci é um animal. Não, mas isso daqui, pelo amor de Deus. Dá um moleque da cidade mesmo. Pô, moleque novo comeu tudo isso, mano. Nunca vi isso aqui não, cara. Desce a lenha, cara. Tem mais um aqui, ó. Não, não vai ser. É feliz, é feliz pra acreditar. Prejuízo, hein, Thiago? Prejuízo nada. Desculpa, tá, mano? Eu não prazerizasse, mano. É isso. Não quero mais aqui. Não, pode comer o que você quiser. Hoje é teu dia, meu irmão. Come o que você quiser. Tá tudo na conta do coronel hoje. Quanto custa uma cabeça de gado normal, Nellore, e uma cabeça de gado valido? Normalmente, uma picanha normal de Nellore, hoje, custa aí em torno de uns 80 reais, 70 reais. 38, 80 reais o quilo. Uma picanha de Wagyu já vai pra 500, 600 reais. É, muito mais caro. É muito mais caro. O antio, você tem, hoje, um antio de Angus, que é um antio bom e tal, você tem ali de 80 a 100 reais o quilo, você pega um, vou falar, 89 ou 90 reais o quilo. Você vai pegar um de Wagyu e já custa 300 reais, 350 reais o quilo. A gente usa, inclusive aqui em outros lugares, a gente usa quase que o figo inteiro. Eu uso desde o tutano, do osso, etc, até o couro do animal. A gente faz tudo, nada se perde. Vou te falar, o colonial comeu três, mais um sacão de batata. Amassou. O pobre louco mandou três e uma tábua de bolinha de carne. Caralho, pobre louco. Esse aí tá bom, mano? Mano, que delícia. Tinha até camarão, mano. Esse aqui é o maior e o baixo. A pecinha de Wagyu. Vem com os escritos em japonês e tudo, ó. Nobre como nenhuma outra. Sabor e maciez incomparáveis. Wagyu. 100% qualidade. É isso que você comeu hoje. Só que não dá pra comer agora, tá? É, calma. Isso aqui tá cru. Quando você tá falando, ele amassou, né? É, amassou. Ele tá ali aí pra porra animal. É um animal. Tá igual o... O que foi? Não tô aguentando mais, mano. Peraí. Cara, eu não acreditei. Eu falei, não é possível não comer tudo isso. Tu quer comer a carne do baleia? Do amigo também? É sério mesmo? Tá brincando, né? Tá brincando. Eu já falei que tá brincando quatro vezes. É sério. Quer mais um? Pode levar o meu ouvir. Eu vou levar pra casa. Ei, Thiago. Eu tô vendo umas fibrazinhas aqui. Um negócio todo vermelhinho. Essa tábua aqui. Isso aqui não é de vario, não. Não. Tábua de madeira. Se você vai morrer esse negócio aí, vai quebrar. Ah, pai. Pensei que tava congelado, bicho. Caralho, você tava amarrado, pai. O que fazer da porra, velho? Solta o nosso, velho. O cara tá aproveitando, pô. Hoje é perdido, moleque. Come o que você quiser. Só não come madeira, pô. Posso repetir a mesa? Quer mais uma rodada, chefe? Vai lá. Tá pensado? Felizberto. Vai, moço. Felizberto, então faz o seguinte. Já que você tá feliz, satisfeito, imagina. Fecha o vídeo pra gente. Convida a galera pra acompanhar teu projeto aqui na Grove. Fala galera da Grove TV. Acompanha aí no canal que vai vir coisa boa aí. Do concreto para os palcos. Aguarde. Tchau. É. Treina muito até a falha. Vai monstrão. Growth e suplementos. Com meu pote de uei, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Tô treinando muito, cansei de ser um frangão. Agora todos me chamam de...